E aí galera, eu sou Exile Fontoura, tirador de esportivo, vamos estar mostrando mais uma dica de falha de chaminé alta, para que você possa entender que quando você estiver na situação de tiro, isso pode acontecer com a sua arma, você que tem arma de fogo, então é importante você saber, é importante você estar praticando, treinando essas situações que possam acontecer. Lá no meu outro canal, temos a primeira dica, falha de chaminé, temos outro vídeo com falha de dupla alimentação e vamos estar passando aqui mais a terceira dica, dica de falha de chaminé alta, então eu já deixei prontinho aqui, para demonstrar para vocês, a arma está vazia, estou com o carregador vazio, para que você possa entender, falha de alimentação alta, como eu devo resolver essa falha, isso aqui vai ser em uma situação de estresse que você esteja passando, trocando tiro, com aquele miliante, ou, 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 e aí acontece, pá, dá uma falha de chaminé alta, onde a munição vai para cima, como eu posso resolver? A dica importante é, nessa situação, você tem que prestar atenção que quando você senar a pane, aqui, a arma, ela vai dar o golpe, né, de volta, né, e é importante que quando você senar a pane, você tem que dar o seu golpe para alimentar a munição na arma para você voltar a troca de tiro, né, então, mais uma vez para você entender, no momento que selecionar essa chaminé alta, né, ela vai estar com o carregador com a munição dentro, qual é o importante, quando você senar aqui, a arma vai dar o golpe, vai voltar, mas você precisa dar o golpe para alimentar a arma e voltar a troca de tiro, é importante você saber dessa explicação, dessa dica, né, quando tá, vamos lá, vamos demonstrar, você tá trocando tiro, né, pô, 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 pá, deu uma falha de chaminé alta, qual é a dica? Você vai lá, você vai acenar a chaminé, a arma vai voltar ao normal e o carregador tá alimentado, qual é, se abriga, dá o golpe, né, dá o golpe e aí o que que vai acontecer? Você vai voltar para a troca de tiro, né, vamos mostrar mais uma vez, né, para que você possa, possa entender, né, você vai dar, vamos lá, vamos botar aqui de novo, né, só aqui que você possa entender, né, aqui ó, o carregador tá, a arma tá vazia, né, você tá trocando tiro, pô, 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 né, deu a falha de chaminé, você dá o golpe, né, a arma volta, né, você vai tá com o carregador, você vai dar o volto de novo, ele vai alimentar a arma e você vai se abrigar e trocar tiro ali e voltar vivo para casa. Beleza, galera? Então, um abraço, dê um like, né, e nos ajude no canal e que com essa explicação, né, dessas falhas, e você possa aprender, manusear a sua arma e voltar vivo para casa. Valeu, galera, um abraço.